E ontem, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a cassação da governadora Rosiana Sarney por abuso de poder político às vésperas das eleições de 2010. Em sua decisão, o Procurador afirma que o governo do Maranhão intensificou a celebração de convênios e a transferência de recursos aos municípios e entidades comunitárias no primeiro semestre do ano da eleição, especialmente no mês de junho e nos três dias antes da convenção destinada à escolha dos nomes de Rosiana e Washington, o Macaxeira. O objetivo, segundo a Procuradoria, era realizar com a maior rapidez possível, antes do período vedado, o financiamento de obras diversas, como pavimentação de dezenas de cidades, construção de quadras poliesportivas e estádios, distribuição de casas populares, recuperação de estradas e sinais. O parecer tem 32 páginas e é fulminante. Ainda, segundo o Procurador-Geral, os convênios eram realizados em tempo recorde. No prazo de dois dias, esses convênios eram assinados, publicados no diário oficial e o dinheiro creditado na conta do município, cujos saques, de acordo com os autos, eram feitos em espécie, diretamente na boca do caixa. Em junho de 2010, às vésperas das eleições realizadas naquele ano, foram assinadas 44 convênios apenas no âmbito da Secretaria das Cidades, todos com o mesmo objeto. Rosiana Sarney assinou convênios com prefeituras no valor de 800 milhões de reais entre abril e junho de 2010, com nítido caráter eleitoreiro. Destes, 127 milhões de reais foram liberados a três dias da data da convenção partidária, que homologou o nome dela para disputar o governo do Maranhão. O programa Viva Moradia, criado no ano da eleição, também foi considerado abuso de poder pelo Ministério Público. A governadora liberava os convênios em troca de apoio político, prática bem comum e conhecida, aliás, da oligarquia Sarney. Liberado o parecer do Procurador-Geral da República, Agora, o recurso que pede a cassação de Rosiana e do vice dela volta para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para ser colocado em julgamento. Caso o TSE decida pela cassação do mandato da governadora, haverá uma eleição indireta pela Assembleia Legislativa, que escolherá o nome para comandar o Estado. Seria um fim melancólico para a oligarquia.